A gente começa esta edição do Brasil em Dia com as primeiras reuniões de líderes do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Transição energética, combate às desigualdades, guerra na Ucrânia e a ampliação do bloco foram temas de destaque. O segundo dia da cúpula do BRICS começou com a plenária restrita entre os chefes de Estado de governo do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, no centro de convenções de Senton, em Joanesburgo. Depois, eles participaram da sessão ampliada, onde os líderes discursaram. Anfitrião do evento, o presidente da África do Sul, Siril Ramaphosa, disse que os países vão aprofundar as discussões com os ministros da Fazenda sobre uma moeda comum para as transações comerciais. Já o presidente Lula destacou o potencial econômico dos países membros, responsáveis por 23% do Produto Interno Bruto Global. Ele afirmou, no entanto, que o bloco enfrenta as consequências do conflito entre Rússia e Ucrânia e pediu um esforço coletivo para frear a guerra. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Tampouco podemos ficar indiferentes às mortes e à destruição que aumentam a cada dia. O Brasil não contempla fórmulas unilaterais para a paz. Estamos prontos para nos juntar a um esforço que possa efetivamente contribuir para um pronto cessar-fogo e uma paz justa e duradoura. Lula também abordou a questão ambiental, assunto em que o Brasil tem protagonismo, e cobrou dos países o cumprimento do Acordo de Paris e da Convenção do Clima para a construção de um modelo mais sustentável de crescimento. Nossos recursos não devem ser explorados em benefício de poucos, mas valorizados e colocados a serviço de todos, sobretudo do bem-estar das populações locais. Mas, para que as promessas já feitas pelos países ricos sejam cumpridas, o financiamento climático e de biodiversidade deve ser verdadeiramente novo e adicional em relação ao financiamento, ao desenvolvimento. O presidente Lula destacou a importância das mulheres na resolução de conflitos e fez um apelo contra as desigualdades sociais. Sobre a entrada de outros membros no bloco, ele afirmou que o interesse desses países demonstra que o grupo tem cada vez mais relevância. Lula também defendeu o sistema multilateral de comércio e a importância da descarbonização das economias, e ressaltou o papel do Banco do BRICS nesse processo. Por meio do novo Banco de Desenvolvimento, podemos oferecer alternativas próprias de financiamento adequadas às necessidades do sul global. Tenho certeza de que, sob a liderança da minha companheira Dilma Rousseff, o banco estará à altura desses desafios. A criação de uma moeda para as transações comerciais e ter investimento entre os membros dos BRICS, aumentam nossas opções de pagamento e reduzem nossas vulnerabilidades. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participou do encontro por videoconferência e lembrou que o país vai presidir o bloco no ano que vem. Putin agradeceu a participação ativa dos países do BRICS ao tentar encerrar o conflito com a Ucrânia e disse que vai fazer o máximo para facilitar a implementação do que for decidido pela cúpula. Já o presidente da China, Xi Jinping, disse que o grupo precisa acelerar o processo de expansão para incluir o maior número de países. E no dia em que a Índia se tornou o primeiro país a pousar no polo sul da Lua em missão histórica, o primeiro-ministro Narendra Modi sugeriu a criação de um consórcio de exploração espacial do BRICS para trabalhar em áreas como pesquisa espacial e monitoramento do clima global.